Para o Corinthians, um para o Ituano, o Corinthians está na semifinal da Copa São Paulo e na próxima sexta-feira vai enfrentar o Cruzeiro de Belo Horizonte. Uma semifinal já está definida na Copa São Paulo. Tocantins aqui é autor de outros dois gols do Corinthians nessa partida. Tocantins, no início da Copinha a nossa dúvida era a seguinte, como suportar a ansiedade para saber como é que o time vai render, etc e tal. Diante de todo esse bom rendimento da equipe agora, imagina que a ansiedade seja outra, né? Como segurá-la agora nessa reta final de campeonato? A gente está com a cabeça tranquila, é que nem eu falei, no começo a gente ganhou a primeira partida de 2x0 e o pessoal da imprensa, os próprios torcedores, a mão do futebol fala, ah, o Corinthians não é isso, não é aquilo. Mas é que nem eu falei, a gente queria melhorar a cada jogo e do segundo até esse que foi o sétimo jogo, a gente está de parabéns. Temos mais uma partida agora contra o Cruzeiro, a gente vai com muita tranquilidade, respeitando a equipe deles, mas vamos com força total. O Corinthians, por aquilo que construiu dentro do campeonato, chega para ser o favorito ao título nesse momento? Não, eu não acho, eu acho que o que a gente faz é com muita humildade, que é o que o professor Osmar pede, para a gente se esforçar na marcação e você ver que o nosso time, todo mundo volta, volta quando a gente está sofrendo ali no ataque. Então a nossa equipe está de parabéns, a gente tem a mesma filosofia do que a equipe profissional, quando tem a bola, saber trabalhar, envolver a equipe, não foi à toa que a gente fez esse belo espetáculo aí. E essa vitória vai para toda a torcida corintiana e para todos os amantes do futebol. Está aí o Tocantins então, Milton, de 11 para 11. Ah, vocês da imprensa, viu Tiago, vocês da imprensa não são fácil. Esse pessoal da imprensa não sabe o que diz. Conversar com o Wesley aqui, camisa 11 do Ituano, passar da conta. Você da imprensa, Tiago Crespo, portanto, encerrado o jogo, a torcida do Corinthians mais uma vez sai feliz da vida. Nós vamos rodar para você os gols da partida, foram sete gols, Corinthians goleando o Ituano pelo placar de 6 a 1 aqui em Limeira. Aí está o primeiro gol da partida, Tocantins de cabeça logo aos oito minutos de jogo. Aí já é o segundo gol, Michael cobrando o pênalti aos 13 minutos. Léo Souza diminui para o Ituano aos 16 minutos da primeira etapa. O Matheus Pereira faz aos 37 minutos o terceiro gol do Corinthians, 3 a 1. E o Léo Jabá ainda no primeiro tempo aos 45, fez 4 a 1, o Corinthians virou já com 4 a 1 de vantagem. No segundo tempo, já no finalzinho, Tocantins cobrando o pênalti aos 33 minutos, fez 5 a 1. E Léo Jabá aos 39, fez o sexto gol do Corinthians, 6 a 1. O Corinthians goleia mais uma vez, faz 26 gols em seis partidas. Média super...